Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Nascimento, e já que vocês pediram, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a escala Pedro, que é uma escala de análise para você saber a qualidade metodológica de ensaios clínicos controlados e randomizados, tá bom? Então se você vai gostar desse vídeo, se você curte o canal, então se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse conteúdo com quem você acha que precisa ouvir isso, maravilha? Então vamos começar, e para começar esse vídeo eu preciso que você entenda uma coisa, o que é a estrutura de um ensaio clínico controlado randomizado? Um ensaio clínico controlado randomizado, ele é um tipo de estudo que serve para avaliar a efetividade clínica de uma intervenção sob uma condição específica em um determinado tempo. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através de um tipo de estudo que é o ensaio clínico controlado randomizado, que se caracteriza por ter uma pergunta que a gente chama de pergunta PICOT. P-I-C-O-T. O que são essas letras? O que é a intervenção? C, quer dizer um controle ou uma comparação. O, quer dizer outcomes, desfecho, o que foi avaliado nesses pacientes. E T, qual é o tempo? Vou dar um exemplo para vocês. Então P, população, mulheres com dor lombar. I, intervenção, manipulação vertebral. C, comparação, exercícios. O, escala visual analógica de dor. E O, incapacidade funcional, amplitude de movimento lombar. Quantos desfechos eu quiser avaliar e eu acho que vão interferir, a intervenção pode interferir diretamente. T, quatro semanas de tratamento de 45 minutos. Então, todas as vezes que vocês olharem um ensaio clínico controlado randomizado, vocês têm que conseguir identificar o PICOT. População, intervenção, controle ou comparação, outcome, desfechos e tempo. E esse tipo de estudo, esse desenho de estudo, existe uma ferramenta que avalia a qualidade metodológica desse estudo. E a ferramenta que avalia a qualidade metodológica de um ensaio clínico é a escala Pedro. É uma delas. Eu tenho a escala Cochrane e eu tenho a escala Pedro. Então, eu vou falar para vocês nesse vídeo, como vocês tinham me pedido, sobre a escala Pedro. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para mostrar para vocês o que é a tal da escala Pedro. Está aqui, ó. Escala Pedro em português Brasil. Se você colocar exatamente como está aí no título, no Google, você vai encontrar a escala Pedro. Tá? Então, primeira coisa da escala Pedro, primeiro item, você vai marcar lá sim, não, e aí onde isso foi feito no texto. Então, os critérios de elegibilidade do estudo foram especificados? O que é o critério de elegibilidade? Então, é assim, quem foi incluído nesse estudo e quem foi excluído e por que foi excluído? Isso foi bem especificado no texto? Foi. Você marca assim. Onde? Onde foi colocado? Segundo ponto da escala Pedro. Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupo? Num estudo cruzado, os sujeitos foram colocados em grupos de forma aleatória, de acordo com o tratamento recebido? Então, por exemplo, eu não posso escolher o tipo de paciente que vai receber uma intervenção e o tipo de paciente que vai cair no placebo ou no controle. Então, esses sujeitos foram divididos de forma aleatória. Então, a chance de cair em qualquer grupo era a mesma para qualquer indivíduo que participou do estudo? Sim. Aonde ele descreveu isso? E aí você olha lá no estudo. Outro. Três. A alocação dos sujeitos foi secreta? Então, essa divisão dos sujeitos em grupos foi feita... Só um minuto que eu vou colocar meu controle na tomada. A alocação desses sujeitos em grupos foi feita de forma secreta? Ou seja, os indivíduos não sabiam que grupo eles se encontravam? Esse é o ponto importante. Sim, não e aonde foi? Quatro. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes? Então, você vai ver que no ensaio clínico ele tem uma tabela que chama de baseline. Essa tabela de baseline diz o seguinte. A média de idade dos grupos era igual? A média de escala visual analógica de dor era igual? A média do questionário tal era igual? Então, inicialmente, esses pacientes tinham as mesmas características ou tinha um grupo que era muito diferente do outro? Se foi muito diferente do outro, esse estudo já está enviesado. Então, isso pode diminuir a qualidade daquele estudo. Cinco. Todos os sujeitos participaram de forma cega do estudo? Que é aquilo que eu falei. Ninguém tem que saber que grupo ele está. Se ele está no placebo ou se ele está no tratado. Se ele souber, não é mais placebo. Seis. Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram de forma cega? Isso é um problema para a gente. Quando a gente trabalha com terapia manual, com fisioterapia, quem vai aplicar a técnica de terapia manual, ou osteopatia, ou a técnica que for, ele tem que saber se ele vai aplicar a técnica de manipulação ou placebo de manipulação. Então, cegar o terapeuta em estudos fisioterapêuticos é muito difícil. É muito mais fácil em estudos médicos, por exemplo, que tem medicamento. Que aí você dá um medicamento para um, medicamento para outro, os pacientes tomam da mesma forma e você não sabe qual é cada um. Agora, estudos fisioterapêuticos de intervenção manual, por exemplo, estão quase impossíveis, praticamente impossíveis de você cegar os terapeutas. Número 7. Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado chave fizeram de forma cega? Ou seja, quem avaliou esses pacientes? Quem avaliou os desfechos desses pacientes? Sabia de onde vinha o paciente? Se ele era do grupo tratado ou do grupo placebo? Porque se ele souber qual é o grupo, ele tem um viés na hora de coletar os dados. Se ele não souber, ele não tem esse viés. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um avaliador cego. Oito. As mensurações de pelo menos um resultado chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos. O que é isso? Eu não posso perder mais de 15% dos meus pacientes no estúdio. Então, por exemplo, eu comecei com 100 pacientes. Se eu começar com 100 pacientes, eu posso perder no máximo 15. E se eu perder mais de 15, quer dizer o quê? Que essa intervenção pode estar piorando os pacientes, machucando os pacientes, levando algum efeito colateral. Então, o que acontece com isso? Eu tenho uma perda amostral grande. Então, se minha perda amostral passar de 15%, eu não tenho esse ponto na escala Pedro. E número nove. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados, receberam o tratamento ou a condição de controle, conforme a alocação, ou, quando não foi esse o caso, fez-se análise dos dados para pelo menos um dos resultados chave por intenção de tratamento. O que isso quer dizer? Se algum paciente desistiu no meio do estudo, ou não fez todas as sessões de atendimento, ou não terminou o estudo, você mediu esse paciente e levou em consideração esse paciente no resultado final? Porque se você tirou esse paciente do estudo no meio do caminho, porque ele faltou em três atendimentos, ele saiu do estudo. Isso é intention to treat. Então, isso aí você está excluindo os pacientes que não fizeram. E é normal isso acontecer. Tem paciente que não segue o tratamento completo. E ele melhora mesmo assim. Ou ele está de boa com o resultado que ele tem até aquele momento. Então, você precisa medir até onde ele estava. Precisa entrar em contato com ele para saber o que aconteceu. Dez. Os resultados das comparações estatísticas intergrupos foram descritos para pelo menos um resultado chave. Então, se o seu estudo decidiu medir dor e incapacidade, por exemplo, até o final do seu estudo, você mediu dor e incapacidade, pelo menos a dor ou pelo menos a incapacidade em todos os indivíduos, e comparou isso de um grupo com outro. Se você não fez isso, seu estudo também não ganha esse ponto da escala Pedro. E décimo primeiro ponto da escala Pedro. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado chave. Então, você tem medidas categóricas e medidas não categóricas. Por exemplo, medidas de intensidade de dor e resultados de questionários, que são medidas quantitativas e qualitativas. Então, você tem um resultado chave com esses dois tipos de medidas. E aí, o que acontece? Você aplica essa escala Pedro, esses 11 pontos, que na verdade são 10, porque o primeiro não conta. Porque se os critérios de elegibilidade não foram especificados, você esquece do estudo, que ele não vai nem conseguir ser aplicado a escala Pedro. Então, se for não para a primeira, você nem aplica. Então, você vai aplicar da 2 até a 11, e o resultado final vai ser o seguinte. Quanto mais próximo, quanto mais próximo de 10 o seu estudo tiver, melhor é a qualidade metodológica desse ensaio clínico, melhor é o desenho do estudo, melhor esse estudo deve ser levado em consideração. Mais esse estudo deve ser levado em consideração. Então, espero que vocês tenham entendido o que é essa escala Pedro. Ela é simples. Baixem a escala Pedro no Google, leiam de novo, vejam o vídeo de novo. Se quiser fazer pergunta, façam aqui nos comentários. Beleza? Então, lembra, escala Pedro avalia a qualidade metodológica de ensaios clínicos controlados randomizados. Valeu! Obrigado.